Eita porra, e aí gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Corvo, trazendo mais gameplay comentário. E manos, hoje é dia de abrir caixinhas, tô com umas caixinhas de leves aí, sem enrolar, se inscreve aí no canal, clica no sininho pra você não perder nenhum vídeo, e é nóis mano, vambora. Vamos começar pelas caixinhas comuns, tamo com 12 aqui, cara. Vamos ver se sai alguma coisa maneira aqui nessa bagaça. Ó, 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 meu Deus. Que? O trem me deu créditos do arsenal, cara. Que viagem é essa, mano? Ó os bagulho de inverno, nossa, os cara é cuzão, eu ainda não me conformei com isso, véi. Colocaram os bagulho de inverno nas caixas normal, só pra você não ter chance de tirar bosta nenhuma, cara. Tá muito mais difícil de tirar as coisas. Olha aí! Eita, até ficou preta a tela aqui, cara. Só duplicado, duplicado, duplicado. Vamos ver isso aqui, vamos ver isso aqui. XP? Caralho, irmão. Tá bom, né? Então tá bom, pode ser, eu aceito. Eita! É, não. Não, obrigado, gestos, né? Quero saber de gestos, não, caralho. Quero arma, quero armas. Me dê armas, me dê armas. Ó, 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 ó. Ai, meu Deus, mano do céu. Eu só tiro roupa nesse negócio, cara. Eu tenho quase que todas as roupas do jogo. Nossa, não é possível, mano. Eu já, eu já imaginava que eu não ia tirar bosta nenhuma, né? Eu só não esperava que ia ser tão ruim assim, cara. Nossa senhora, pelo amor de Deus, mano. Ó. Só os bagulho cagado. A última caixinha agora. Eita porra! Eita porra! Mano. Eu já tinha essa arma. Eu já tinha essa arma. Olha o que que esse jogo tá fazendo comigo, cara. Eu já tinha essa arma. Meu Deus, mano. Você tá é louco. Vambora, né? Abrir mais caixa. Agora essas caixas aqui são as picas. A gente tem 28 dessas aqui, mano. Vamos ver. Tomara, tomara que saia alguma coisa boa, cara. Ó. Variantezinha da Waffle. Meio feinha, né? Meio feinha, né? Nem gosto da Waffle. Eita porra! Herói! Mano, esse jogo tá zoando a minha cara, velho. Não tem condição. Segunda arma heróica que eu já tinha. Tirei duas armas heróicas idênticas que eu já tinha. Cara, não é possível isso, cara. Não tem condição um negócio desse. Tem mais 20 e tantas caixas, né? Vamos ver. 24. Vai que sai alguma coisa maneira. Vai que, né? Eu queria uma sniper, cara. Nossa, se tirasse uma sniper heróica aqui... Você tá é louco, mano. Vamos ver, né? Só as merda. Só as merda. Merda atrás de merda. E merda mais merda. Merda de merda. Já tinha. Mano! Eu já tinha tudo isso, cara. Puta que pariu, velho. Duas armas heróicas igual, mano. Olha isso, cara. Os caras cagaram com esse supply drop, mano. Nossa, os caras cagaram com força, velho. Não é possível. Mano, eu... Nossa, eu tô achando que eu não vou tirar nada. Vamos ver, né? Tenho quase certeza que eu não vou tirar nada. Ó. Roupinha, mano. Não me dá roupinha, não, mano. 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 Não é possível, cara. Mais roupa? Mais roupa, caralho. Não, não tem condição um negócio desse, cara. Nossa, eu ainda não... Não, mano. Duas armas heróicas que eu já tinha. Ó, ó, ó. Meu Deus. Meu Deus, cara. Roupinha. Nossa, cara. Eu não acredito nisso. Mano, pelo amor de Deus. Me dá uma sniper, cara. Nunca te pedi nada. Jogo. Nunca te pedi nada. Só queria uma sniper heróica. Só isso, cara. Eu tô ligado que não vai sair bosta nenhuma, velho. Já tô aceitando. O destino. Justa. Da Type-100. Entendi, cara. Ai, meu Deus, mano. Só tem mais sete caixas. Tiramos um monte de bagulho heróico. Tudo cagado. Eu acho que esse tá sendo o pior supply drop que eu já fiz, cara. Não tem condição, mano. Opa. Opa. Capacete. Eu tirei um capacete heróico, mano. Capacete heróico. Capacete, cara. Duas armas que eu já tinha, mano. Só tem mais cinco caixas. Mano, não tem como. Esse foi o pior de todos, cara. Nunca abri tanta caixa ruim, velho. Olha isso, cara. Só tem mais duas caixas. Pelo amor de Deus, mano. Só tem mais uma caixa. Cara, não é possível. Não é possível isso, cara. Mano, esse definitivamente foi o pior supply drop opening que eu já fiz, cara. Vamos abrir uma caixinha de inverno que eu tenho aqui, que eu peguei no contrato. Olha os caras acampando aqui nas minhas caixinhas. É óbvio que não vai sair bosta nenhuma, né? Mas fazer o quê? Agora a última caixa, cara. A última esperança. Que é uma caixa rara. Uma caixa rara. Essa aqui vai vir uma coisa rara garantida. Vamos ver. Vai que sai um heróico aqui nessa bagaça. É óbvio que não ia vir, né? Nossa, um emblema. Que delícia, cara. Puta que pariu, mano. Não acredito nisso, cara. Mano, os caras botaram todos os itens de inverno nos itens normais, cara. Ou seja, agora você não tem chance de tirar é porra nenhuma. Nem dos itens de inverno, nem dos itens que já tinha. Nossa, eu acho isso... Nossa, mano. Eu fico muito revoltado com isso, cara. Pelo amor de Deus, mano. Gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O pior Supply Drop Opening da história da humanidade. Tirei cinco negócios heróicos. Tudo cagado. Duas armas que eu já tinha. E é isso aí, mano. A minha má sorte. Eu espero que não pegue pra vocês, hein? Mas é isso aí. Valeu aí quem assistiu. E é nóis, mano. Valeu. Falou. Fui. E é nóis, mano. E é nóis, mano.